Música Juventude sem terra, estamos dando início a nossa terceira jornada nacional da juventude momento em que se consolida para todo o conjunto da organização a importância da organização da juventude e seu papel na luta de classe nossa jornada está sendo pensada em quatro eixos principais o primeiro é organizativo, é o nosso momento de construção dos coletivos de juventude dos gremios escolares, que é o que? nos entender como maioria dentro das escolas e ajudar a atencionar a educação do campo mas não só isso, incentivar os grupos de teatro, banda de lata, grupos musicais, cineclubes, rádios quer dizer, é o nosso momento em que o produto da jornada seja organizativo o segundo é formativo, quer dizer, é o nosso momento de pensar questões amplas da sociedade o papel do estado, o agronegócio, também a nossa disputa no projeto de reforma agrária popular compreender a matriz tecnológica da agroecologia, mas não só isso compreender também os debates que são específicos da juventude no campo da educação, o que é importante? pensar a escola que queremos um outro ponto é o trabalho, mas pensando a geração de renda a construção da nossa autonomia nos assentamentos e acampamentos esse é um fator importante para pensar a nossa existência no campo pensar as formas organizativas para dentro do assentamento queremos viver bem e que o projeto de reforma agrária seja esse espaço de vida e para isso, toda juventude nas escolas, nas áreas de reforma agrária deve pensar dentro da jornada um momento de luta não só para o campo, mas que possa pensar a juventude ampla do campo e da cidade pensar também novas formas de luta como os escrachos, esculachos e para a secretaria de juventude, a secretaria de educação, enfim fazer a disputa política e aprender com ela a organização política é importante também para se pensar o protagonismo político da juventude convocamos toda a juventude sem terra a construir a jornada nacional da juventude e a socializar e registrar por meio de fotos, vídeos, textos todas as experiências da jornada isso é muito importante e que sirva como troca de experiências para esse momento importante de organização da juventude juventude que gosta de lutar vamos lá e poder, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá